Toda cor tem sua magia Qual a sua preferida Misturar amor e alegria Faz a vida colorida Vermelho é o coração que sente Rosa é a flor tão contente Laranja do porto, sol radiante Roxo é a noite deslumbrante Toda cor tem sua magia Qual a sua preferida Misturar amor e alegria Faz a vida colorida Teto e tanco, juntos harmonia Cinza da chuva, das calmaria As cores da vida em sintonia Tenta o mundo com fantasma Tenta o mundo com fantasma Toda cor tem sua magia Qual a sua preferida Misturar amor e alegria Faz a vida colorida Tenta o mundo com fantasma Tenta o mundo com fantasma Tenta o mundo com fantasma